Solicito o primeiro secretário que faça a leitura dos expedientes. Excelentíssimo senhor César Porto, presidente da Câmara Municipal de Léus, a União Feminina Voluntária e Sociais da CEAC em Léus, por sua presidente fundadora, abaixo subscrita, em nome das suas associadas, donas de casa e empregada doméstica, vem formular o convite à Vossa Excelência para participar da solenidade de entrega de medalha honorífica da médica cardiologista Lorena Nogueira no Teatro Municipal de Léus por ocasiões das comemorações do 15º aniversário de criação no dia municipal secretário do Lá, no próximo dia 29 de abril, às 19h. Mônica Ribeiro de Oliveira Campos. O ofício é o gabinete número 105 de 2019. Resposta ao ofício número 009 de 2019. Excelentíssimo senhor, em resposta ao ofício, supra citado, informar a Vossa Excelência que as escolas que passarão por pequenas intervenções em reformas de telhado, banheiro, cozinha, portas e janelas no decorrer do ano de 2019 são elas Escola do Iguape, Escola do Nelson Costa, Escola Paulo Freire, Escola da Tibina, Escola Heitor Dias, Escola Imeé Centro, Escola Perpetua Max, Escola do Pontal, Escola Pequeno Príncipe, Escola Ribeira das Pedras, Escola da Túlia, Escola Ponta do Ramo, Escola Santo Antônio, Escola Lagoa Encantada, Escola Cantinho do Recreio, totalizando 15 escolas, sem mais, para o momento, subscrevendo. Professora Eliane Oliveira, secretária municipal de educação. O ofício número 009 de 2019, a Câmara Municipal de Leos, antecessivamente senhor Juarez Barbosa. Senhor vereador, em atenção ao ofício número 032 de 2019, referente à obra iniciada, a rua Querido Cardo. A rua Querido Cardo, na Conquista, situada no caminho do fundo do abrigo São Vicente, informamos que o problema existente na referida rua trata-se da rede de drenagem exposta danificada há muito tempo, sendo a responsabilidade do município. José Corrêa Lavinho de Lembros. O ofício número 010 de 2019, a Câmara Municipal de Leos, antecessivamente senhor Ivo Evangelista, senhor vereador, em atenção ao ofício número 052 de 2019, solicitando a embase um relatório com as informações sobre as localidades de Leos que dispõe de serviço de esgoto, segue anexo à relação estatificada por setores. setores 2, Nossa Senhora Vitória, setores 3, Nossa Senhora Vitória, 4, Jardim Atlântico, Rodovia, Skidler 2, 6, Pontal, Barreira, Proa, 7, Urbis, 8, Mambap, 9, Nascosta, 10, Centro, 11, Malhado, 12, Condomínio Soimar, 3, Alto Coqueira, 14, Alto Carvalho, 15, Pacheco, 16, Condomínio Parque Nova Esperança, 17, Alto São Francisco, 18, Basílio, 19, Tantanvilhela, 22, Salobrinho, 26, Conquista, 27, Conquista, 31, Centro, 32, Alto CSU, 33, Amparo, 35, Condomínio Morado do Porto. José Corrêa Lavinho. Indicação número 213, 2019. Indicar ao senhor prefeito municipal de Leos que envia o setor competente para que seja feita a reparação de buraco na rua Seridão Durval, bairro Tapera. Vereador Marcos Fabrício. Indicação número 214, 2019. Indicar ao salitíssimo senhor prefeito municipal de Leos que determine o setor competente que viabilize a roçada na ladeira da Avenida Belmonte de Conquista. Vereador Luz Carlos Curta. Indicação número 215, 2019. Indicar ao senhor prefeito municipal de Leos que determine o setor competente que realiza a revitalização da iluminação pública em toda a extensão da Avenida Belmonte. Vereador Jorge Barbosa. Indicação número 216, 2019. Indicar ao senhor prefeito municipal de Leos que envia o setor competente em caráter de urgência a implantação de faixa elevada de pedestre na Avenida Silva Silva, no eixo principal do bairro Hernandes Sá. Vereador Juarez Barbosa. Indicação número 217, 2019. Indicar ao senhor prefeito municipal de Leos que envia o setor competente que realiza a revitalização da iluminação pública da Alto Bela Vista, bairro Nelson Costa. Vereador Juarez Barbosa. Indicação número 218, 2019. Indicar ao senhor prefeito municipal de Leos que determine o setor competente a pavimentação da rua D, no bairro São Francisco, próximo a Madeireira Barreira. Vereador Juarez Barbosa. Indicação número 219, 2019. Indicar ao senhor prefeito municipal de Leos que envia o setor competente que realiza a revitalização da iluminação pública no condomínio Nova Esperança. Vereador Juarez Barbosa. Boa tarde, Gabão. Indicação número 220, 2019. Indicar ao senhor prefeito municipal de Leos o ofício solicitando que adote providência no sentido de acionar a secretaria competente de infraestrutura e obra para traçar o programa de pavimentação em Paralepim para a extensão da rua João Alfredo Amorim, no bairro do Marciano. Vereador Eribar. Indicação número 221, 2019. Indicar ao senhor prefeito municipal de Leos que determine o setor competente a imediata colocação de placas de sinalização em todos os quebra-molas da avenida Nossa Senhora Aparecida, da bairro de São Francisco. Vereador Abraão. Indicação número 222, 2019. Indicar ao senhor prefeito municipal de Leos que determina o setor competente a imediata colocação de placas de faixas de pedestre na avenida Nossa Senhora Aparecida. Vereador Abraão. Indicação número 223, 2019. Indicar ao senhor prefeito municipal de Leos que determina o setor competente que determina o setor competente a patrulhamento, cascalhamento e roçagem na rua Laranjeira, bairro de Leos 2. Vereador Abraão. Indicação número 224, 2019. Indicar ao senhor prefeito municipal de Leos que determine o setor competente a pavimentação asfástica da rua Erotildes de Mello, no cruzamento com Rua Inocêncio Correia, bairro do Pontal. Vereador Paulo. Anunciação. Indicação número 225, 2019. Indicar ao senhor prefeito municipal de Leos que determine o setor competente a roçagem e limpeza do canal próximo ao colégio Caíque, bairro Hernandes Sá. Vereador Paulo Mequiro, poca urna. Indicação número 226, 2019. Indicar ao senhor prefeito municipal de Leos que determine o setor competente que seja feita a reparação de buraco e do passeio de pedestre da rua do Cacau. Vereador Marcos Fabrício. Indicação número 227, 2019. Indicar ao senhor prefeito municipal de Leos que determine o setor competente para que seja feita a encosta da rua Augusto Lopes Ferreira, bairro Alto do Coqueiro. Vereador Marcos Fabrício. São essas correspondências por hoje. Presidente. Declaro aberto inscrições para o pequeno experiente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Nery Paulo. Aquele método para suprimir o grande e pequeno experiente para ter uns projetos aí para adiantar. Quase nada para colocar aí. O requerimento era para... Eu quero em discussão, senhor presidente, colocar posição contrária, com todo respeito à posição do colega. Primeiro porque hoje a pauta da ordem do dia está muito pequena. Não tem tanta coisa para se votar que fosse estender tanto a sessão. Segundo, é o momento que a gente tem, né, de pelo menos tentar colocar um debate um pouco de algumas ideias, externar. Então, se a maioria assim pensar, vou respeitar. Mas, senão, eu manifesto que não tem pauta de tamanho suficiente para justificar essa supressão. Em discussão, vereador Nery Val. Vai manter? Manter, manter. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento da supressão do pequeno, da inversão de pauta mantida e aprovada. Em discussão, senhor presidente. Inversão. Foi para a inversão, não. Ele pediu para suprimir, senhor presidente. O requerimento dele para supressão, automaticamente, vira inversão, porque aí vai dar no mesmo. Vai dar no mesmo. Senhor presidente, em discussão, senhor presidente. Em discussão, vereador Iro Evangelista. Senhor presidente, eu acompanho o raciocínio do vereador Macri. Ontem, na tarde da sessão, a sessão de ontem à tarde, nós não tivemos a oportunidade de dialogar, de discutir e de falar dos problemas que surgem do dia a dia dessa cidade. E hoje, mais uma vez, a gente vai ficar sem poder falar. E a pauta ainda nem chegou toda. Já chegou a pauta toda aí, vereador Iro Evangelista? Se chegou, por mim, tudo bem. Mas eu acho que é desnecessário. Mas a maioria que vence, né? Foi, vereador. Inclusive, já foi colocado em discussão e votação. Aí, vamos ter que dar segmento. Presidente, eu só cito... Eu só que eu não ouvi, a supressão ou a inversão? Vossa Excelência colocou a inversão, a supressão. Não, porque se é verdade... Eles colocaram a supressão. É. Não vai ter. Pelo que foi colocado aí, não vai ter. Então, solicito ao segundo secretário que faça a verificação de coro. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Macri. Sr. Presidente, é apenas para poder aproveitar a oportunidade e comunicar à sociedade que nos assiste, aos vereadores, de que irá acontecer as conferências municipais de saúde, já na próxima semana. Então, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, o senhor Rafael, ele, na verdade, tinha solicitado até para ele pessoalmente fazer uma fala sobre as conferências, mas, na ausência, na impossibilidade dele vir, eu gostaria de externar de que as conferências, a sétima conferência municipal de saúde, democracia e saúde, que é organizada pelo Conselho Municipal de Saúde, que é uma instituição de controle social auxiliar da gestão municipal, e estará dividida da seguinte maneira, no dia 8 de abril, irão acontecer conferências, pré-conferências em Olivença, Nossa Senhora da Vitória, Ilhéus 2, Zona Rural Sul, e no Hernani Sá, Pontal, Barreira e Nelson Costa. E, irá acontecer, no módulo centro, também no dia 8, na Conquista, Princesa Isabel e Basílio. Serão, diferente, vereador Ivo, de algumas outras conferências, irá acontecer conferência em vários lugares no mesmo dia. Olha, é, aí eu até questionei também, mas eles definiram, até por conta da dificuldade que tiveram com o governo municipal, vereador Ivo, de ter colocado várias dificuldades para a realização desta conferência, né, exigindo coisas que, totalmente fora do comum, para poder fazer a realização. E, no dia 9, acontecerá o módulo oeste, no Salobrinho, Banco da Vitória, no Teutônio Vilela. Então, as pessoas interessadas em ver quais são os outros dias, horários, então, pode vir aqui comigo, para, se for necessário, repetir os lugares, e que a gente possa participar, e que o município entenda, de que não é favor, garantir a estrutura mínima para a realização da Conferência Municipal de Saúde, é uma obrigação do município, e é garantir a seguridade na saúde, e o fortalecimento do controle social na saúde, assim como a gente viu ontem aqui, a comunidade de surdos, dos autistas, da APAI, como um todo, discutindo saúde pública, e é isso que a gente precisa debater, políticas públicas. Obrigado, Sr. Presidente.